Se liga nesse recado importante, você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do mundo do Boca! A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer duas aulas gratuitas! Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241 Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 33875947 Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado, viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo! Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30, meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, diz que churrasco 3232-2579 e 3222-8484 Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129 Radar Esportivo O esporte elevado a sério com credibilidade Alô, 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 nação santista O radar está no ar Alô, alô, amigo desportista Nosso show vai começar Olha, eu digo que é É na Baixada o campeão Alô, 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 nação santista Tradição é tradição Não há distância que nos separe O radar esportivo Os bons tempos estão de volta No rádio e na TV Cobrindo todo o mundo Alô, alô, nação santista Não há distância que nos separe Tradição é tradição Os bons tempos estão de volta Estamos chegando nesta sexta-feira Dia 11 de dezembro de 2015 Para poder bater um papo Com o ex-presidente do Santos Futebol Clube O laor Luiz Alvo de Oliveira Ribeiro Que marca a presença Vai lançar aí a sua biografia Do seu livro Realmente um sonho De uma realidade que se concretizou Ao longo da sua história Dentro do Santos Futebol Clube Estará com certeza também respondendo Perguntas dos telespectadores Ao lado da nossa equipe Do Luiz Rincon O nosso comentarista do povo José Carlos Gomes O passarinho Que vem trazendo detalhes e informações Parece que o presidente Modesto Roma Júnior Fez uma proposta Ao Nácer Para poder pagar 15 milhões Com relação ao Marquinhos Gabriel Em realizar o amistoso Contra o Barcelona E cediria os direitos financeiros Ao clube Portanto ao Nácer Para liberar o Meia E o Walter Dias O nosso embaixador Do Radar Esportivo Vem com detalhes e informações O presidente O presidente Lupercio Conde Da Portuguesa Santista Tem reunião Com o presidente do Santos Futebol Clube Pode pintar aí um time B Da Briosa Para disputar a segunda divisão Do futebol paulista Tudo isso o torcedor Vai conferir nesta edição E a partir de agora Abre as portas Para você interagir Com a enquete Do Radar Esportivo Bota na tela A nossa enquete Vem o encontro Do torcedor do Peixe O que você espera Do Santos Futebol Clube Em 2016 Mande o seu e-mail Programa Arroba Radar Esportivo .com.br E também pelo telefone 3014-2341 O torcedor concorre Todas as sextas A vários prêmios Aqui no Tricampeão da Baixada O primeiro Vamos sortear a camisa 3 Do Santos Futebol Clube Que foi lançada Nesta temporada É um presente Do Departamento de Comunicação E do Departamento De Marte do Santos O outro prêmio Vale o lindo relógio social Unissex Do Radar Esportivo Que tem a marca Do Cantinho dos Relógios Na rua Carvalho de Mendonça Entre a rua Amazonas E a rua Paraná Lá você tem o amigão Vanderlei Aguardando a sua visita Para conhecer relógios Nacionais Importados E outros presentes Interessantes Troca-se pulseiras E baterias 100% de garantia Com ele está O seu filho Guilherme Comandando o Cantinho Da Informática Está aí o lindo fone Do Radar Esportivo Estéreo Para você ouvir Os Jogos do Santos Pela Rádio Guarujá No AM 1550 O Cantinho da Informática Atende a residência A sua empresa Para tirar aquele bendito Vírus do seu computador Vai fazer a atualização De tábua E GPS Dê uma passadinha Lá no Cantinho Da Informática E eu quero aproveitar Mandar um grande abraço Ao Presidente Leonardo Berringer Presidente da Associação Atlética Dos Portuais de Santos Estaríamos hoje Sorteando um par de convites Para o Gustavo Lima Que estaria se apresentando Nas dependências Do Clube do Marapé E ontem pela Rádio Guarujá O Presidente Leonardo Berringer Entrou evidentemente Dizendo que o show Foi cancelado Em virtude do empresário Não ter pago Como estava no contrato Então Gustavo Lima Não será mais apresentado Nesta sexta-feira Para sábado Nos Portuários E no dia 19 Tem Alexandre Pires Lembrando que sócios Não pagam shows Nos Portuários Nós estamos ao vivo Pela TV Com Canal 11.net Em Santos São Vicente Praia Grande Também para todo o Brasil Todo o planeta Vim a internet Pelo www.tvcomsantos.com E pelo nosso site www.radaresportivo.com.br Com acesso ilimitado Tanto pela TV Como pela Rádio Guarujá Para qualquer lugar do planeta E o Laoro está de volta Aqui ao Radar Esportivo Depois de um longo tempo Luiz Álvaro Ribeiro Oliveira Ribeiro É uma satisfação Recebê-lo aqui Como eu recebo Todos os ex-presidentes Todos os ex-dirigentes Principalmente Quando se trata De uma biografia Do lançamento de um livro E eu fico muito feliz Para a sua presença Obrigado, presidente Bom, capitão Meu eterno capitão Eu também subi o elevador Como se eu estivesse subindo No elevador Da casa da minha mãe O bom filho A casa torna Obrigado Eu me sinto aqui Em casa Vim tantas vezes Ao teu programa Sempre tivemos Um relacionamento Muito amistoso Muito convergente Dado a um princípio Que você e eu Temos em comum A gente fala a verdade Mesmo que possa Doer alguma pessoa Então eu sinto Um enorme prazer De vir aqui Com a ideia De contar Aos santistas Que eu resolvi Explicar Passo a passo O que aconteceu Durante a minha gestão No Santos Inclusive Especialmente O problema Da saída Do Neymar Mas antes Do plano de carreira Que a gente fez De um erro Que a gente segurou A trata Por três anos Mas conto também Dos bastidores Da Libertadores Da relação Com as entidades Das contratações Que a gente fez Do saneamento financeiro Que a gente fez No Santos Isso tudo É uma parte importante Do livro Para que as pessoas Entendam Por que nós tomamos Determinadas medidas Eu achei que era importante Que conhecesse um pouco Da minha história De vida O livro começa Com o meu nascimento No Canal 3 Na Casa de Saúde Angro-Americana Onde por coincidência Décadas depois Eu vim a morar Num flat Eligido No mesmo terreno Aonde eu nasci Quando eu assumi A presidência do Santos Mas conta depois A minha mudança Para São Paulo O fato De eu ser estigmatizado Porque eu era O único torcedor santista No meio de uma turma De torcedores da capital A minha juventude Eu fui líder estudantil Chefei uma greve Parei os ônibus Em São Paulo E consegui Que o aumento Não fosse dado Aos estudantes E aí a minha história Na vida pública Diretor do Banespa Diretor do Banco Central Chefe do gabinete Do ministro da fazenda Diretor de uma multinacional Tudo isso Foi o alicerce Para que eu possa Ter tido Chance de aprender Um pouco Sobre governança corporativa Que somado A paixão Que eu tinha pelo peixe Foi capaz De decodificar Esses princípios Levando em conta De que o clube Não é uma empresa O clube É uma empresa Que tem um ativo Chamado a emoção Da sua torcida E você tem que adaptar Alguns desses princípios A essa característica Particular De um clube de futebol Muito bem Paixão e ousadia Uma vida que vale a pena contar É o lançamento Do livro Do Laor Está aí na tela Para você E eu quero mandar Um abraço Ao meu amigo Arnaldo Razi Ao Bruno Freitas São duas pessoas Que estão contribuindo Bastante Dois jornalistas Dois jornalistas Que estão fazendo Esse trabalho Dando toda a retaguarda Do livro Ao presidente Luiz Álvaro De Oliveira Ribeiro Meu caro Luiz Rincón Comentarista do povo Parece que o Chiquinho Está indo para a Gávea Muricy Ramalha acertou E o Giovanni Que é uma revelação Pode ir embora Por time do Luxemburgo Na China Tem que render bem Para o Santos Isso aí Um abraço a todos Primeiro A satisfação De estar Ao lado Do grande presidente Aliás o último Que mais títulos Conquistou Seis títulos Na frente do Santos Futebol Clube Grande Luiz Álvaro Em três anos Me parece Em três anos Seis títulos Na verdade Então é o último Presidente com mais conquistas Uma contagem realista São seis títulos O Tripaulista Depois de 43 anos A Libertadores Depois de 48 anos A Copa do Brasil Pela primeira vez E a Recópita Pela primeira vez Mas eu estive pensando Antes de vir para cá Eu acho que eu tenho Um outro crédito Que são mais oito títulos Que a CBF Não reconhecia Na década de 60 Quando o Santos Foi campeão brasileiro E eu levei o catatal Que tinha sido Muito bem produzido Por dois jornalistas E que estava Empoeirado Na sala da diretoria Marquei uma reunião Com o presidente da CBF Porque eu não tenho medo De falar com ninguém Não tenho medo De autoridade Levei o dossiê E consegui Que finalmente A CBF Reconhecesse Os títulos Adquiridos pelo Santos Enquanto a entidade Era a CBD Se reconhecia Os títulos mundiais De 68 De 70 E de 58 Por que não reconhecer Os títulos do Santos Do Botafogo Do Cruzeiro Do Palmeiras E conseguir voltar Lá da CBF Junto com o Pelé Carregando oito taças E um peso enorme De medalha Que apertava no pescoço E tenho a satisfação Também de estar Ao lado Do grande embaixador Do rádio Walter Dias Eu estou sempre aprendendo Com essa equipe O mestre passarinho Que é o Google Man Do futebol A memória do futebol E esse aqui Nada mais Nada menos Do que o destaque Como apresentador Do rádio Aliás A Rádio Guarujá Hoje a única rádio Cobrindo o Santos Futebol Clube E com o programa diário Parabéns ao capitão Paulo Alberto também E respondendo a sua pergunta Eu creio que o Santos Vai ter problema financeiro Ainda mais agora Com esse escândalo Do Leandro Damião Não tem libertadores A receita deve diminuir Tem problema Para acertar O patrocínio máster Então eu vejo Qualquer proposta boa A gente conversava Até em off aqui Com o Passarinho E o Luiz Alvarez Propostas por Geovânio Gabriel E Lucas Lima O Santos deverá Analisar com carinho Principalmente Se superar 20 milhões de euros Como é o comentado E os clubes da China Estão vindo forte Então vem forte Para investir realmente Muito bem José Carlos Gomes O nosso homem pássaro A enciclopédia Do futebol brasileiro Vem com detalhes E informações De uma possibilidade Do Santos Fazer um novo amistoso Com o Barcelona Teve um jogo Lá em Barcelona O Santos tomou de oito Isso não sai da memória Do torcedor do Santos E de repente Pode pintar Esse segundo amistoso Que faz parte ainda Do contrato Da venda do Neymar Para poder repassar 15 milhões de reais Que quanto o Alnasser Pede pelo Marquinhos Gabriel Será que o time do Alnasser Vai aceitar essa amistosa É uma ideia Do presidente Modesto Roma Agora Paulo Como a estrela Hoje do programa Além de você E do Walter Dias Que eu e o Rincon Somos apenas acessórios Mas além de você E do Walter Dias Que eu respeito muito A estrela do programa É o Luiz Álvaro Então eu vou pular Essa situação Porque ainda é uma ideia Apenas lembro Que o Santos Mas está confirmada Essa ideia A ideia está confirmada Agora tem que analisar O que vai acontecer Se realmente O Alnasser irá concordar Não irá concordar Mas esse amistoso Seria lá Ou aqui no Brasil Então são duas hipóteses Poderia ser no Brasil Com a renda para o Alnasser E poderia ser lá também Mas é a ideia Do presidente do Santos É uma forma De tentar segurar O Marquinhos Gabriel Porque o Santos Não tem dinheiro Todo mundo sabe disso Não tem dinheiro Para fazer essa contratação Porque são 15 milhões de reais É dinheiro E o Santos Não vai disputar A Taça Libertadores Como já foi dito aí Durante essas últimas semanas Então Dá um abraço aqui No Luiz Álvaro Principalmente Porque eu revelo Muito bem de saúde Isso é o principal Que da vida A gente não leva Absolutamente nada Eu já sei nisso Faz tempo E todo mundo Deve pensar dessa forma Mesmo aqueles que Só se ligam em patrimônio O principal patrimônio É a vida Então estou muito contente E emocionado De ver o Luiz Álvaro Aqui com saúde Isso é o principal É saúde O resto não tem pressa Como dizia o outro Muito bem Obrigado O Walter Dias O nosso embaixador Do Radar Esportivo Aliás, vem aí um programa especial Que nós estamos elaborando Aqui na grade da TVcom A gente vai entrar O último programa ao vivo Dia 18 E a partir do dia 18 de dezembro Estaremos até o dia 15 de janeiro Com vários programas especiais Do Radar Esportivo E entre eles Vamos apresentar Toda a diretoria Da nossa portuguesa antista A fita azul do futebol brasileiro Um abraço ao Luper Sconde Que é o presidente Que hoje tem uma reunião Que o presidente Modesto Roma Júnior E pode pintar aí O time B do Santos Na briosa volta É, mas tem a novidade aí Eu, antes de mais nada Eu gostaria de dizer Que é um prazer Ver de volta Ao nosso programa O presidente Luiz Alves Nunca escondi E não escondo A minha admiração Que eu tenho por esse homem Ele cometeu alguns erros? Cometeu Mas acertou mais Do que errou E às vezes Presidente Eu discuto com amigos da rua Que me indagam E criticam E eu peço Você não precisa de advogado Nem de procurador Mas eu peço Eu defendo A sua gestão Então Eu quero lhe dizer Que eu continuo Seu fã Muito obrigado Bom Paulo O negócio é o seguinte Você fala Que a portuguesa Vai ter uma reunião Com o presidente Modesto Roma A respeito do Sub-23 Só que O Sub-23 do Santos Está sendo muito Cobiçado Está sendo muito Cobiçado Se vai disputar Competições No ano que vem Eu não sei Porque nada Oficialmente Está certo Falando do Matão De Copa São Paulo Acontece o seguinte O Jabaquara Também está O Jabaquara Já pediu Já teve Reunião Consulta De O Sub-23 Representar o Jabaquara No campeonato Da segunda divisão E a portuguesa Também já teve Conversa Para que lado O Santos Vai Para o lado Do Jabaquara Da portuguesa Ninguém sabe Também Não sabe Se o Santos Vai dizer não Aos dois Porque vai disputar A competição Então a gente Fica No acordo Certo mesmo É Copa São Paulo De futebol Juniores Santos está No grupo 7 Araraquara Estádio da Fonte Luminosa Santos Ferroviária América de Pernambuco E Confiança De Sergipe O Santos Estreia No dia 2 Contra O Confiança No dia 4 Joga contra o América E no dia 6 Pega A Ferroviária De Araraquara Muito bem Luiz Albro De Oliveira Ribeiro Laor Ex-presidente Do Santos Futebol Clube Na verdade Nas redes sociais Já estava Uma expectativa Muito grande Da vossa presença Hoje Ontem Pela Rádio Guarujá Nós já tínhamos Antecipado E até mesmo Aqui no Radar Esportiva TVcom Que o Luiz Alvo Estaria hoje Aqui para poder Falar do lançamento Do livro O livro já está Vendo na internet Como é que está A situação do livro No momento Luiz Alvo Então Nós já atingimos Um terço Da meta Estabelecida E as pessoas Que quiserem Apoiar o projeto Basta entrar No site www.bookstart.com.br Barra Laor E aí vão ver As diversas modalidades De apoio Que vai desde A compra De uma versão Em ebook Pelo computador O livro físico Custa 49,90 E você tem Um café da manhã Comigo Um choppinho Com dois salgadinhos Você tem Diversas alternativas De apoiar o projeto Conseguido Atingir A meta mínima O livro Então vai Para as livrarias Então é um projeto De Pré-venda Em que As pessoas Que tiverem Curiosidade De saber A história Dos bastidores Do Santos E saber um pouco Da minha vida Tem passagens Muito engraçadas Um dia Em que eu cismei De passar de helicóptero Embaixo da ponte Golden Gate Em São Francisco E a minha mulher Queria me matar Queria se atirar Nas águas E eu dei uma caixinha Para o piloto E passei Debaixo da ponte De helicóptero E tem histórias Assim muito curiosas Da minha vida Mas eu estava Primeiro Querendo fazer Uma observação Vocês são Muito gentis E muito generosos Comigo Eu acho Que eu dei Uma parte importante Da minha vida Pela paixão Que eu tenho Pelo Santos Porque nasci aqui Meu avô Tinha sido presidente Do Santos E morreu como tal Ele que comprou O terreno Da Vila Belmiro Então eu mudando Para São Paulo Eu era o único Santista No meio de mais De 500 alunos Do meu colégio Tinha outro Que era o Eduardo Suplicy Mas nós dois Éramos vistos Como o ET Era difícil Torcer pelo Santos Especialmente Antes de 55 Porque o Santos Não ganhava nada Mas a partir De 55 Nós demos o troco E ganhamos tudo E daí pra frente A década de 60 Foi praticamente Do Santos E do Palmeiras Só Mas Então eu queria Agradecer A gentileza De vocês Acho que tenho Uma sensação De dever cumprido Quase me custou A vida Custou uma grande Parte do meu patrimônio É comum As pessoas pensarem Que dirigentes De clubes Ou dirigentes De empresas estatais Saem aumentando O seu patrimônio Eu ao contrário Eu moro No mesmo apartamento Há 27 anos Estou vendendo Para comprar um menor Porque o condomínio Está alto Meu carro Tem 8 anos De idade Não tenho dinheiro Para trocar por um novo Quem ganha dinheiro Furtivamente Logo ostenta Compra um iate Compra um veleiro Eu não tenho Sequer uma canoa Não tenho imóvel Alugado Não tenho casa de praia Não tenho fazenda Não tenho sítio Não tenho imóvel Em Miami Não tenho aplicações De renda fixa Nem em ações Vivo do meu trabalho Eu acho que isso É uma demonstração Que me faz entender Por que que Quando me lançaram Contra a minha vontade Candidato à reeleição A gente alcançou Com a sua colaboração Você como conselheiro 87% dos votos Quase uma unanimidade Na história do Santos Então Luiz Alvaro Eu acho que O torcedor do Santos O associado O conselheiro Que está nos assistindo Tem N perguntas Porque eu acho Que a melhor coisa Que existe É a pessoa Justamente perguntar Para aquele que teve No cargo Aquele que exerceu o cargo Eu acho que as pessoas Falam muita coisa Aliás A fofoca É uma coisa Impressionante As pessoas Acabam tumultuando Sem perguntar Para a pessoa Então eu acho Que é muito importante Nós estamos aqui Para fazer talvez Tantas perguntas Por exemplo Leandro Damião Nós tinha reuniões Do Conselho Liberativo Esse ano Foram várias E várias reuniões E o tema principal Foi Leandro Damião Tanto É verdade que ontem O Santos perdeu na justiça De novo O Leandro Damião Deve ir Para o Internacional De Porto Alegre Deve retornar Para o clube Onde acabou Aparecendo Para o futebol Foi na sua gestão Que o senhor Comprou Leandro Damião Não Não foi Paulo Alberto E você me dá A chance De explicar O que muita gente Maledicente Tenta confundir A opinião pública Eu fui eleito Presidente No primeiro mandato Dentro do regime Presidencialista Em que eu assumia O poder Do regime Presidencialista Tive o cuidado De compor Um conjunto De santistas Ilustres Porque eu sabia Que eu ia enfrentar Um problema De endividamento E que o Santos Não tinha dinheiro Sequer para pagar Os salários Mas eu É que era O presidente Do clube Quando eu fui eleito Reeleito Com os 87% Em 2012 Entrou em vigor O novo estatuto Do Santos Que criou a figura Do comitê de gestão A minha figura De presidente Se apagou Eu era um Entre nove votos E muitas vezes Fui derrotado E muitas vezes Não tinha sequer Direito a veto Quando os problemas De saúde Se agravaram E eu O comitê de gestão Decidiu Que eu devia Passar o bastão Para o meu vice Que morava em Santos Não estava mais Na Secretaria da Saúde E tinha competência Para administrar O dia a dia Do Santos Poupando o meu Precário estado De saúde Eu aceitei E aprovei E entreguei O bastão Para o meu vice-presidente Ele que contratou Montijo E ele no ano seguinte Contratou o Leandro Damião Eu fiz uma observação Uma ocasião Numa entrevista Quando me perguntaram Se eu apostaria No Leandro Damião E eu disse que não Porque primeiro Eu não gosto De correr de cavalo Mas se fosse Para o Joque Apostaria no cavalo Favorito E não no cavalo Azarão O que rendeu Críticas do próprio Jogador Mas eu exprimi Aquilo que eu sentia Jamais aceitaria Me comprometer As receitas Futuras do Santos O Santos Deve pagar Esse fundo Que tem uma origem Muito estranha A sede Em Malta Ninguém sabe Quem é o dono Do fundo Qual é a origem Do dinheiro Como eu tenho Uma experiência Grande na vida pública Eu nunca aceitei Fazer negócio Com esse fundo Quando falaram Da primeira vez Eu falei Não gosto De negócio obscuro Gosto de jogar As claras O Leandro Damião Não pode ser Debitado na minha conta Mesmo as coisas Que aconteceram De 2013 Para frente Eu já estava No escanteio No banco de reserva Pois é É o fundo Doe Esporte Foram investidos 13 milhões de euros Mais de 42 mil Milhões de reais Na época Eu vou para o intervalo Eu sei que tem Muitas perguntas Dos telespectadores E da nossa equipe Voltamos já Se liga nesse recado Importante Você quer um projeto Oficial para seu filho? Então venha fazer parte Do mundo do Boca A escola de futebol Boca Juniors Está com matrículas Abertas a partir De 4 anos de idade Com masculino E feminino Essa é a escola De futebol Mais conceituada Da América do Sul E com uma grande promoção Venha fazer Duas aulas gratuitas Escola de futebol Boca Juniors Avenida Presidente Kennedy 241 Jardim Helena Maria Guarujá Telefone 338759 Viver É ter consciência De que os dias Passam muito rápido E não voltam atrás Dependendo de como Você encara a vida O tempo pode ser Seu maior aliado Ou seu maior carrasco Traga o tempo Para o seu lado Viva o máximo De cada dia Agradeça cada minuto Aproveite cada segundo E esteja preparado Para quando o tempo Resolver voar Faça um plano De assistência familiar Ozan E viva o melhor Do seu tempo Churrascaria O Costelão Aberta de segunda A domingo Das 11h30 Meia-noite Venha saborear O delicioso Espeta Costelão Bife de chouriço Argentino Frango grelhado Meca na brasa Costelinha de porco E muito mais Churrascaria O Costelão Diz que churrasco 3232 2579 E 3222 8484 Churrascaria O Costelão Avenida Senador Pinheiro Machado Número 129 Muito bem De volta para o segundo bloco Do Radar Esportivo Obrigado pelo carinho Obrigado sempre E pela sua preferência Luiz Rincón Passarinho Walter Dias Vou começar com o Rincón A primeira pergunta Ao ex-presidente do Santos Luiz Alves Eu acho que Todo mundo quer saber O torcedor E o sócio do Santos A tal carta Que gerou uma grande polêmica Boa pergunta Onde o presidente Luiz Alves Boa pergunta Tá com a carta aí presidente Concedeu Um início de tratativas Ao pai do Neymar E aí teria Essa carta Gerada depois Uma grande polêmica E eu Eu acredito Que tá aqui E eu vou ler pra vocês Vamos passar aqui pro Paulo Mais fácil Eu faço Enquanto o presidente Eu faço questão Até como conselheiro Do Santos Futebol Clube Por favor O Batatinha Posso mostrar Presidente Claro Eu faço questão Dá ênfase Nos dois últimos parágrafos Por favor O presidente pode até Falar sobre essa carta Coloca aqui na íntegra Por favor Aos senhores conselheiros Do Santos Futebol Clube Associados Tá aqui a carta Que o Luiz Alves Na época Passou ao pai do Neymar É isso presidente? Isso A pedido dele Depois de acertar Todas as bases Da renovação Já pode resumir Presidente Enquanto eu tô mostrando aqui Eu acho que é importante É o conteúdo da carta Tem que ler Nos mínimos detalhes Então eu acredito Que muita gente Distorceu O real conteúdo E depois acabaram Vou contar a história Vamos lá Exatamente como eu conto no livro E que em primeira mão Eu conto pra vocês Nós tivemos Uma discussão forte O pai do Atrata e eu Uma semana antes Porque a gente Ele começou a pressionar Por mudar o contrato Que tava em vigor Com aquele plano de carreira Que ia até 2015 Dizendo que sofria Enormes pressões Dos clubes da Europa Pra levar o filho pra lá E ele não queria Que o filho perdesse A oportunidade da vida Mas numa reunião Em que eu tive com ele Eu disse pra ele De que era até Um gesto de patriotismo O Brasil não podia ser mais Um exportador de matéria-prima Tinha que ser exportador De um valor De um produto Com valor agregado E o fato dele ter ficado Três anos a mais No Santos E ganho os títulos Que ele ganhou Ele virou manchete internacional Portanto o valor dele De mercado Subiu muito Isso era bom pra ele Num dado momento Nessa discussão Ele com um sorrisinho irônico Falou não Mas se for pra não sair do Brasil Eu tenho uma proposta Do Corinthians também Bom A minha paciência Foi o limite Eu dei um tapa Na mesa Falei Acabou a conversa Contrato da Vigor E exijo que ele seja Cumprido até o fim Fui pra casa Numa indignação absoluta Porque eu achei Que era uma falta De respeito ao Santos Dizer que ele tinha uma proposta Do nosso maior adversário Cuso presidente De então Dizia que jamais Iria aliciar jogador De outro clube Isso era coisa De outro clube Da capital E ele confessa No livro dele Que fez uma proposta De 120 milhões Pro Neymar Vou lá pra casa Durmo E volto no dia seguinte Ainda absolutamente irado Com o desaforo Que o pai do jogador Tinha feito Não pra mim Pra entidade que eu presidia E pros 8 milhões de santistas Espalhados pelo mundo Chego na minha sala A secretária disse Que o pai tinha ligado Que iria vir falar comigo E eu falei Não Não tenho mais nada Pra falar com esse cara Não vou atender Não tenho mais coisa Que fazer Ele resolveu ir Pra vila Sentou-se ali Na sala de espera Que vocês conhecem E disse que não levantaria Enquanto eu não o atendesse E eu tinha que passar por ele Pra sair Pra compromisso fora E eu Indignado Continuei insistindo Que eu não iria falar com ele Até que o meu vice-presidente Que compartilhava a sala comigo Falou Deixa que eu falo Com o pai do jogador Foram pra uma sala Anexa E depois O Odírio Voltou pra mim Disse Olha Ele tá aqui Arrependido Querendo pedir Desculpas Pela afirmação Que ele fez Grosseira E querendo Iniciar a rodada De uma nova discussão Sobre um outro contrato Em que ele tem Algumas pretensões A fazer Eu falei Bom Se ele vem Nesses termos Eu não posso dar a cara E nos interesses Do Santos Vou atendê-lo E eu atendi Ele fez uma série De reivindicações A nossa multa Recisória Era 45 milhões De reais E ele Pleteava Que se Transformasse o fim De 2015 Para 2014 Porque coincidiria Com a Copa do Mundo E o filho dele Provavelmente Alcançaria O pico de valor Em termos internacionais Que o Santos Ia se beneficiar disso Pediu Para mudar O esquema De remuneração Do clube Nos anúncios Que a gente conseguia Para o filho dele Estrear E eu Concordei Com tudo isso Porque Para mim Era mais importante Mostrar para o mundo Que o Brasil Já era um país Capaz De manter Os seus jogadores Jogando aqui Ao contrário Do que é hoje Você pega a seleção brasileira E não tem praticamente Nenhum jogador Jogando no Brasil E resisti Porque eu achava Que o Santos Ainda tinha mais A ganhar com ele No final Da reunião Em que nós Acertamos esses pontos E eu cedi Da minha parte No limite Do possível Ao final Ele me veio Com essa carta Dizendo Presidente Eu estou sendo Muito assediado Pela imprensa Querendo saber Se eu conversei Com algum outro clube Já sabia eu Pelo livro do Andrés Que ele já tinha conversado Com o Corinthians Então Era absolutamente Impossível De eu proibir De ele conversar Com quem quer que seja Nas minhas costas Ele Tomando banho Ele poderia falar Com o que ele quisesse Então Se a carta Era nesse espírito Eu assinaria Mas depois Lendo Eu vi que Era maliciosa Eu estou inclusive Aqui Só abrindo Um parênteses Presidente Está bem aqui Claro o seguinte Informo expressamente Que concorde Autoriza O atleta Neymar A iniciar Desde já Tratativas Com qualquer Entidade De prática Desportiva Nacional Ou internacionais Podendo concretizar Eventual transferência Desde que isso Somente ocorra A partir de 2014 E respeite Os termos Do contrato Mantido Com o Santos Futebol Clube Gente Eu vou dizer uma coisa Tem muita gente Que está falando Polêmica Com relação a essa carta E nunca teve acesso A carta É aquilo que eu disse Agora há pouco Houve uma coisa Passa para terceiros Outros Está aqui O Walter Passarinho Se vocês quiserem ver Nós não temos acesso Pois é A carta está aqui Gente Então as pessoas Fazem Uma polêmica É muito fácil Pegar uma metralhadora Eu nunca vi E colocar alguém na parede E metralhar Sem saber realmente De dados De documentos Luiz Alves Eu estou vendo a carta Pela primeira vez Eu acho que aqui O torcedor do Santos Está tendo esse privilégio Hoje Aqui no Radar Esportivo De mostrar documentos Importantes Que isso aí Inclusive É documento Que faz parte Até da comissão fiscal Do Santos Futebol Clube Acredito eu Não sei Vai constar do livro A imagem desse documento Vai constar do livro Eu vou botar o facticínio No livro Mas tem um outro agravante Paulo Alberto Imagine se você Um comunicador emérito Da TV.com Resolve Atender A um convite De uma outra emissora Da Baixada Você enquanto Está sob contrato Você deve Ou pagar A multa recisória Ou Deixar para conversar Com os caras Depois que o seu contrato Terminasse Claro Não faz sentido Ético E moral Você receber Uma parte Do dinheiro Na frente Enquanto você Defende as cores Da televisão A qual você está Vinculado E o que aconteceu Foi isso Sei lá O documento Que eu não vi Que ele assinou Com o Barcelona Ele recebeu Conforme denunciado Pela empresa 10 milhões De euros Antes da partida Final no Japão Esse documento Que o senhor Deu Essa carta Que o senhor Deu Porque a maior Dúvida que existe Por favor A maior dúvida Que existe É que essa Carta Que o Luis Alvaro Deu Dava liberdade Para ele Dava liberdade Para ele receber Esse dinheiro No Barcelona Como recebeu E é isso Que o pessoal Comenta no dia a dia Como é que ele faz Para tirar o corpo Desse ato Desleal Que ele cometeu Ele inventa Uma operação De que o Barcelona Teria emprestado Esse dinheiro Para ele O que a gente duvida Porque o Barcelona Não é um banco Nem uma financeira Clube de futebol Não empresta dinheiro Ainda mais Para um atleta Subcontrato Do seu adversário Daí a 30 dias Ele entrou em campo Na final do Japão Já com 10 milhões No bolso Da empresa do pai Como é que isso Mexe na cabeça De um garoto É fácil a gente Avaliar Pelo que aconteceria Com a gente Então eu acho Que foi Um ato De E para mim E não caracterizou Aliciamento Do Barcelona Caracterizou E eu acho Que o Santos Deveria ter Mas só que Nós só ficamos Sabendo disso Depois que eu já Estava afastado Numa publicação Num site Da imprensa Que mostrou Os documentos E eu fiquei E eu fiquei Indignado Fiquei revoltado E pensei O mundo do futebol É muito sujo mesmo Não se pode confiar Em ninguém Porque repetidas Vezes Quando saia uma notinha Da imprensa Dizendo que ele já Estava negociado O pai Desmentia Veementemente Para mim E eu acreditei A pergunta é a seguinte Presidente Diante de tudo isso Que foi dito Eu vou mudar um pouco A página em relação Ao Neymar Porque com certeza As outras perguntas Serão feitas Sobre essa situação A minha opinião Em relação A tudo que foi exposto No primeiro bloco É de que o presidente Do Santos Deveria Não só no seu caso Mas no caso De Marcelo Teixeira De Rubens Quintas Ovalho De todos Pela dedicação Que vocês dão ao clube Vocês deveriam receber Uma remuneração Por quê? Porque você lida Com milhões Como o caso do Neymar Como o caso do Gans Que depois vai ser falado E o presidente Não recebe Pelo que eu sei Uma remuneração Mensal Nenhuma Para poder estar À disposição Das decisões Importantes do dia a dia O que o presidente Do Santos Que esteve lá Durante três anos Pensa sobre o assunto Eu acho isso Um absurdo Uma distorção Da lei que regula O sistema fiscal Dos clubes É por isso Que os clubes Deveriam cuidar E esse é o projeto Do bom senso A se transformar Em empresas Pagando os impostos Devidos E podendo remunerar Os seus dirigentes Imagine se a nossa Atual presidente Não recebesse A sua remuneração Tendo largado Toda a sua família Todos os seus negócios Para assumir a condução Da presidência da república Ou um deputado Ou um deputado Ou um vereador Ou um prefeito Ou um senador Todos eles Exercendo funções públicas Têm direito A receber Uma remuneração Pelo seu tempo De trabalho Eu entrei Numa situação De um Classe média Remediado E saí Numa situação De classe média Problemática Que eu lido Para sobreviver Todos os dias Walter Presidente Pontos principais A transferência Do Neymar Para o Barcelona O Santos Sabia Que o Neymar Tinha recebido 10 milhões De euros Ou dólares Quando jogou Não sabia Não sabia O Santos Não sabia Não sabia Saiu depois Depois é que surgiu Então E o Santos Acertou dois amistosos Com o Barcelona Um lá E outro E outro aqui Se o Santos Soubesse Que o Neymar Teria recebido O Santos Faria O jogo amistoso Como fez com o Barcelona Certamente não E eu imagino Que a transação Pudesse ter sido Complicada Embora o julgue Que dadas as circunstâncias O Santos recebeu No limite do possível Porque é só lembrar No ano anterior Em 2012 O Neymar Deixou de jogar Pelo Santos Quase 50% Das partidas Convocado Por amistosos Caçaniques Da CBF 2013 Véspera Da Copa do Mundo No segundo semestre Ele ia ser convocado Muito mais Do que isso O Santos Estaria pagando Por um jogador Que não estaria Podendo prestar serviço Mas a mais do que isso Quando o jogador Me comunica Que quer sair O que eu vou esperar Do desempenho dele Ele vai jogar Com a mesma Ferocidade Que ele jogava antes Com a mesma alegria Já não vinha jogando Já estava Cabeça baixo Mal sabia eu Porque já tinha assinado E quando ele vai Na minha casa E diz que quer sair E declina o nome Do Barcelona Para em condições de igualdade Ele preferia ir para o Barcelona Eu mal sabia Que ele já tinha recebido Dinheiro do Clube Catalão Então A transação Não foi conduzida Por mim Eu estava doente Em casa Foi conduzida Pelo meu vício E acho que ele fez O melhor negócio possível Para o Santos Eu não estava presente Embora tenha assinado O contrato Na minha cama Eu estava doente Em casa Na minha cama Com problema cardíaco Mas entendi De que se o jurídico Tinha examinado Se o vice Tinha conduzido As negociações Pelas quais ele me dava Conta por telefone Eu acho que era Um negócio possível Para o Santos Por isso eu assinei Tivesse eu No comando do clube E não Vítima Desses problemas De saúde Eu E soubesse Dessa Deslealdade Dessa traição Cometida contra o meu clube Eu iria até Quebrar o dedo da mão Para não precisar assinar O contrato Mas eu iria Que a todas as dificuldades No mundo Para arrematar O Barcelona Deve um amistoso Para o Santos Ou então vai ter que pagar Uma cota ao Santos Está previsto lá no contrato Que eram dois amistosos Certo O Odílio Resolveu atender A data que o Barcelona Quis Nós fomos lá Com o time Com o técnico Interino E com o time Ainda em formação E tomamos aquela Vergonhosa goleada De 8 a 0 A segunda partida Que seria no Brasil Estimavam-se Os agentes De que a gente Poderia receber algo Como 5 milhões de euros De renda Direitos televisivos Uma festa gigantesca Num estádio Completo Por 17 milhões de euros Em que o Barcelona Compra os direitos Econômicos do Neymar Que eram partilhados 60% do Santos 40% de um fundo De investimento Recebemos a importância E dividimos Na proporção Da participação De cada um Depois disso O Barcelona Quis fazer Os dois amistosos E nós E nós Vimos Uma maneira De o Barcelona Arrecadar dinheiro Para cobrir parte Do investimento Que ele fez E nós Arrecadarmos dinheiro Para satisfazer As nossas necessidades De caixa E assinamos Um outro contato Que não tinha Nenhuma vinculação Com o primeiro É mais ou menos A mesma coisa Do que se eu for Comprar o teu apartamento E me encantar Com ele E a gente Ficar amigo Você deve pagar Uma comissão Ao corretor Que me levou lá Mas se depois Com a nossa amizade Eu me interesso Pelos seus quadros Pela sua mesa De jantar E resolvo Te fazer uma proposta Direta Para comprar Esses utensílios Você não tem Que pagar a comissão Para o corretor É óbvio Ele ganhou na venda Do apartamento Se o Santos Tivesse vendido Na mesma época O passe do Geovânio O Santos Não deveria nada Ao parceiro Dos direitos econômicos Do Neymar Era uma outra venda Que poderia ter sido Simultânea ou não Então as pretensões Desse fundo de investimento Eu acho que não tem Respaldo Na lei Quererem que o Santos Pague a eles A importância Que teria recebido Ou vai receber Na partida amistosa E o direito De preferência Que a gente deu Por três jogadores Que o Barcelona Nunca exerceu E que portanto As negociações Estão suspensas Tá certo Acho que foi Tirar essa dúvida Sobre o Neymar Acho que está bem esclarecido Tanto o Neymar Como o Leandro Damião Acho que foram as duas São as duas Mais São duas coisas Que mais implicam Na cabeça do torcedor do Santos Que foram discutidas Aí tem a venda do Ganso Que depois vamos abordar Vamos chamar o intervalo Então Porque tem essa especulação Da volta dele Pois é A Tereza Coronel A Tereza Coronel Do Boquerão Capitão Paulo Alberto Um abraço Falei com o Larô Hoje no mercado do peixe Olha Tá vendo A Tereza Coronel É associada do Santos Ela me falou É Lauro O que acha das declarações Do pai do Neymar Em dizer que nunca mais Vestiria a camisa do Santos Futebol Clube Acho que em 2016 O Santos tem que ter Mais ousadia É a opinião Aqui da Tereza Coronel Título do meu livro Tá no livro? Ousadia e paixão É o título do meu livro É o título do livro É o título do livro É verdade Vamos para o intervalo gente Voltamos já Viver é ter consciência De que os dias passam Muito rápido E não voltam atrás Dependendo de como Você encara a vida O tempo pode ser Seu maior aliado Ou seu maior carrasco Traga o tempo Para o seu lado Viva o máximo De cada dia Agradeça cada minuto Aproveite cada segundo E esteja preparado Para quando o tempo Resolver voar Faça um plano De assistência familiar Ozan E viva o melhor Do seu tempo Churrascaria O Costelão Aberta de segunda A domingo Das 11h30 Meia noite Venha saborear O delicioso Espeta Costelão Bife de chouriço Argentino Frango grelhado Meca na brasa Costelinha de porco E muito mais Churrascaria O Costelão Diz que churrasco 3232 2579 E 3222 8484 Churrascaria O Costelão Avenida Senador Pinheiro Machado Número 129 Muito bem De volta para o último bloco Do Radar Esportivo E hoje com a presença Do ex-presidente do Santos Futebol Clube Luiz Alvo de Oliveira Ribeiro O Laor Já já vamos sortear os prêmios Desta sexta-feira Tem muita gente Mandando e-mail E isso que o Passarinho Falou do Paulo Henrique Ganso É importante O Ganso saiu daqui Porque brigou com o senhor Ao contrário O Ganso foi o único jogador Do elenco do Santos Que eu levei para jantar Na minha casa Em São Paulo Duas vezes E mais do que isso Como ele é paraense E a minha cozinheira também Eu fiz um pato no Tucupi No CF da Vila Para ele Para o Pará Que não apareceu Tinha um outro jogador Fazendo teste no Santos Paraense também Mas ele foi E comeu Três vastos patos Pratos de pato no Tucupi O Ganso comeu o pato Não fosse ele O Ganso O Ganso comeu o pato O Ganso comeu o pato Certo Como a Leste está fazendo No São Paulo Eu ia comentar isso No bom sentido No bom sentido Pelo amor de Deus No bom sentido Mas eu tinha um carinho Muito grande por ele Quando ele se contundiu Naquela trágica partida Em Porto Alegre Eu fui o primeiro Que fui visitá-lo No hospital Albert Einstein Ele ainda Convalescendo Na cirurgia Que tinha feito Quando eu presentei O plano de carreira Do Neymar Eu achei que por justiça Deveríamos fazer A mesma coisa com o Ganso Os dois grandes ídolos Da torcida Preparamos Um plano Que se não era igual ao outro Ele variava Em termos de detalhes mínimos Ele estava ainda internado E pediu Que os seus representantes Que eram sócios Dos direitos econômicos dele Examinassem O nosso projeto Depois de 30 dias Eles disseram Que não aprovavam Porque queriam esperar O Ganso se recuperar E só no começo Do ano seguinte Na verdade Não quiseram aprovar Porque eles perdiam Parte do poder Que era concedido Ao Santos Como procurador Dos direitos Do jogador Para conseguir patrocínios Viviam nos dizendo Que tinham proposta Do exterior Nunca apareceu Uma única linha De clube nenhum Do mundo Fazendo uma proposta Pelo Ganso Aí nós ganhamos A Libertadores Ele participou E resolveu Que queria ficar Pelo menos Até o fim do ano Pleiteou o aumento Queria ganhar Pelo menos A mesma coisa Que ganhava o ano Nós confirmamos O aumento Mas ele não assinou A renovação Queria esperar O desfecho Do Mundial Depois Tomou a decisão De sair E eu acho Que quando o jogador Quer sair E o clube Tem os seus interesses Defendidos Que no caso Era o pagamento Da multa Estabelecida No contrato Óbvio Que os procuradores Dele Vieram com Um papo furado Primeiro Levaram na minha casa Uma proposta Do Inter De Porto Alegre De nove milhões De reais Quando a multa Era vinte e quatro E duzentos E eu devolvi Eu falei, olha Eu não vou fingir Que vocês não me entregaram nada Porque senão Eu vou ter que dar uma gargalhada E expulsar vocês daqui Da minha casa Então leva de volta Essa carta Porque é piada Aí o São Paulo Veio a primeira vez Com doze milhões de reais Eu falei Eu continuo Não gostando De brincadeira Com esse tipo de assunto Depois vieram com dezesseis Depois vieram com dezoito Com vinte Eu estava embarcando Num domingo Para uma reunião Na FIFA Lá na Suíça Quando toca o telefone No aeroporto Eu atendo Era o presidente da CBF Que veio tentar Me influenciar Para eu facilitar As coisas Para o São Paulo Eu falei Presidente Eu sei O presidente da CBF Presidente da CBF No meu celular No aeroporto de Cumbica O Teixeira Não Não era já o Teixeira Não, o outro O Marinho Marinho Que era torcedor de São Paulo Eu falei Não, eu tenho o maior respeito Pelo São Paulo Me doou muito bem Com o Juvenal Juvence Mas o Ganso não está à venda Mas ele pode sair É só cumprir a multa contratual E eu não vou Para o assédio de São Paulo Para vender Quando você quer vender Uma camisa Você vai na casa Do teu cliente Quando você O cliente aqui Quer comprar Ele vai na tua loja Então Insistir Para os caras Do comitê de gestão Que nós não deveríamos Abaixar um centavo E que o São Paulo Teria que trazer Um cheque administrativo Aqui na Vila Para o Ganso sair Assim ele saiu E foi cumprir o seu destino Porque a vontade De jogador Prevalece sempre Sobre a vontade Dos clubes Desde o dia 13 de maio De 1878 É, mas o Ganso Me parece uma pessoa Meia problemática Ele é Além de mal assessorado Estava mal assessorado Eu vi Eu vejo ainda Eu vejo ele mesmo hoje Ele mudou, né, Renko? Uma pessoa meio estranha Inclusive mal Para o grupo Agora, na época Então aí apertando Um pouco o senhor Falavam que o senhor Também chegou no limite E não queria mais conversar Com o atleta Ganso E nem com os empresários dele Porque estaria chateado Então o senhor pode responder Não, é verdade A partir do momento Em que o Neymar me disse Que queria sair Eu não tenho mais O que conversar com ele Pedi ao meu vice Que cuidasse da negociação Porque eu não estava presente Neymar ou o Ganso? Não, o Neymar A mesma coisa vale para o Ganso Ah, certo No dia que ele chegou Na minha casa E disse que não queria mais continuar Eu falei Tudo bem Respeitado os interesses do Santos Você pode ir para onde você quiser É porque eu também acho o seguinte O Luiz Alva Com todo respeito Ao jogador de futebol O jogador é muito paparicado Na verdade é essa O jogador é muito paparicado Não quero dizer isso Em relação ao Neymar Ao Ganso Isso é no geral Eu acredito que o presidente Teve uma atitude Que é correta De dirigente Porque independentemente De eles terem feito Gols decisivos Conquistado títulos Isso vale para todos Não apenas problemas para o Neymar Eles receberam para isso E muito bem E muito bem Independentemente de uma diferença salarial A propósito disso Vocês fizeram uma pergunta O que o Santos vai fazer Para o ano que vem É a expectativa É o risco De a gente perder Três jogadores importantes Para o exterior Eu acho que o caminho Já está desenhado Pela nossa história Quando o Marcelo Teixeira Era presidente E o dinheiro acabou Ele fez o Leão Promover Os meninos na base Apareceu Diogo Diego Robinho Elano Renato E uma nova geração De meninos na vida Ganhou o título brasileiro Quando eu assumi O Santos estava quebrado Eu só tive dinheiro Para contratar Um jogador Que foi o Durval Que veio barato O resto A gente aproveitou Os meninos na base O Arouca Entrou na troca Do Rodrigo Souto O Arouca Pelo Rodrigo Souto O Arouca foi porque O Rodrigo Souto Não queria se adequar A um piso salarial Que a gente estabeleceu E portanto o Santos Não queria continuar E tive a sorte De fazer negócio Com o São Paulo E trazer o Arouca De volta E o Robinho O Robinho Eu trouxe um gesto Que faz Pandã Com o título do meu livro Foi uma aparente loucura Foi um gesto De absoluta ousadia Sendo que um dia antes Você havia dito Que não tinha negócio Aí você compareceu Ao vestiário Depois do jogo E aí Refez o que havia dito Em função da novidade Que surgiu Com a possibilidade Da volta do Robinho Lembra disso? Lembro disso Como se fosse hoje Agora quando o ganso Foi vendido Você já estava doente Já Também é um detalhe Já estava E a queda do Dorival Nós perguntamos A queda do Dorival Porque é muita coisa Olha o tempo aqui Que eu tenho Que a produção me aperta Então são muitas perguntas Que tem aqui Eu até estou lendo Aqui para diante Vou marcar um mês inteiro Para vir Pois é Luiz É importante Eu acho muito importante Eu acho que o torcedor do Santos O associado conselheiro Merece essa explicação Sabe Vivemos aí já Um clima de Natal De Ano Novo A gente tentando Compartilhar amor Para 2016 Acho que essa é a mensagem Que a gente tem que dar E as pessoas Têm que procurar um pouco Ter conscientização Eu acho que tem que Primeiro saber a verdade Para depois tomar Certas decisões Não adianta As pessoas se precipitarem Na vida Essa é a grande verdade Então eu estou vendo aqui Muitas colocações O Elton do Sabuola Oh Que nota você dá Na sua gestão No clube Insiste Que a redução Do tempo De contrato Do Neymar Foi boa Foi possível Senão ele teria saído Porque o Thiago Estava disposto A pagar a multa contratual E eu acho Que quem tem que julgar Se a minha gestão Foi boa ou não Seria cabotino Eu julgar Mas eu posso dar um número 87% dos votos Me elegeram Me reelegeram Presidente do Santos Você se sentiu traído No Santos? Me senti Mágoa das pessoas hoje? Não Eu como você Sou uma pessoa Que preço para frente E sou uma pessoa do bem As pessoas fazem E muitas vezes Pagam aqui mesmo Por aquilo que fazem Eu sei que eu tenho A consciência tranquila Que eu dei o melhor de mim Coloquei o Santos Num novo patamar Fui o segundo presidente Mais campeão Em mais de 100 anos De história do Santos Só perco Para o Atier Que ao invés de 3 Ficou 23 anos E ao invés do Renatinho Ele tinha o Pelé Mas Eu acho que A emoção que eu senti Na final da Libertadores Não tem preço Valeu a pena Eu ter quase morrido Mas vocês estão me vendo Completamente recuperado Foi um dos primeiros Eu ter perdido muito dinheiro Na minha vida privada Mas valeu a pena Está pronto para outra? Não Agora eu podia me perguntar Você voltaria para o Santos? E eu pensei um pouquinho Eu falei Voltaria Não me diga Espanto Eu falei Eu voltaria Mas não como dirigente A minha pretensão É do físico que eu estou Quando o Ricardo Oliveira O que é possível Eu tentei falar com ele Pelo telefone Mas ele infelizmente Não me atendeu Antes da final da Copa Brasil E eu ia dizer Faço aqui pela televisão Presidente Talvez a gente esteja repetindo A saga de 2010 Quando eu sumi A gente ganhou o Campeonato Paulista E no mesmo ano Ganhamos a Copa Brasil E eu estou torcendo Desesperadamente Para que o Santos Repita a história de 2010 Mas ele não atendeu O meu telefone Tem muita gente aqui Que mandando e-mail Eu tenho alguns minutos Para encerrar O José Augusto Rosário Aliás Um grande abraço Meu irmão Que é o gestor Do Consulado Português Diretor financeiro Da nossa Portuguesa Santista Laô Achou De mau tom O Santos Ter entrado Com ação Contra o Neymar Ou a diretoria No caso Ele não deixa de ser Um patrimônio do clube Não haveria Uma forma Mais diplomática Para resolver isso Espero que em 2016 O Santos não tenha Os mesmos problemas De 2015 E tenha uma equipe Mais sólida Para ganhar títulos Está respondendo Aqui a enquete O José Augusto Rosário Eu estou afastado Há mais de dois anos Do Santos Não sei Que ação é essa E no que ela se justifica Talvez possa ser A explicação exigida Para o compromisso Que ele teria assinado Com o Barcelona Em 2011 Antes da final do Japão Mas quanto a transação O Santos não tem o que reclamar Nós recebemos Os 17 milhões de dinheiro Que era o número possível E repusermos Um dinheiro no caixa Eu já não estava mais No Santos Mas acho que isso Deu fôlego Infelizmente Para levantar A ambição De ir atrás Os números divulgados No Barcelona E na Espanha Depois da justiça Acionar e cobrar O Barcelona São bem maiores E aí o Santos Estaria acionando Inclusive a FIFA Na questão Em cima dos números Da Espanha Não acho justo Não acho justo Porque se Você tem uma multa Recisória Aqui no Radar Esportivo E você paga A multa recisória Quanto você vai ganhar Na outra emissora Não é de meu interesse Claro Os meus interesses Foram defendidos Parece que ele teria ganho 40 milhões E muito provavelmente Deve ter rolado Uma grana preta Para os intermediários Nesse negócio E a gente não sabe Olha Todos que estão aqui Vão participar do sorteio Porque a maioria Envolve Neymar Ganso Laminhão Teve até aqui O Márcio Atanas Do Estuário Quem vai pagar a conta Que vocês deixaram No Santos Eu não deixei Eu deixei o Santos Com 30 milhões De resultado No balanço Positivo Luiz Alva Mas é bom explicar Eu creio que Foi um primeiro mandato De dois anos Um segundo de três Onde você Pessoalmente largou Na metade de 2012 Ou seja No final de 2012 No final Então se for no final Foram três anos Então os últimos dois anos Não foi o Luiz Alva Eu acho que isso Que também confunde muito É só ver o balanço De 2012 Que por acaso Eu tenho uma cópia aqui O resultado operacional Do Santos Contabilmente Foi de 30 milhões Positivo Nós pegamos o clube Com resultado operacional De negativo De 6 milhões E deixamos com 30 milhões Positivo Pegamos um negativo De 39 milhões Com despesas financeiras E descemos com um positivo De 15 milhões Vou deixar isso para vocês Eu acho até importante Porque não é tempo Para a gente continuar o programa Estamos chegando ao final E o desejo Em nome de toda a nossa equipe Um ótimo Natal Um ótimo Ano Novo E que possa nos visitar Mais vezes aqui E explicar Tudo o que aconteceu Na sua gestão Acho que é extremamente importante E construtivo Para toda a nação santista Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Para os meus companheiros Estou me sentindo de volta A velha turma Obrigado 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 Vamos lá Vamos lá No pique Tenho 20 segundos Para sortear Vamos lá O primeiro A camisa do Santos Vai para a dona Conceição Do Macuco Ganha a camisa do Santos Futebol Clube O relógio Vai para o seu Noel Ramos Do José Menino E o fone Do Radar Esportivo Vai para a Edna Da Vila Matias Portanto São os três contemplados Desta sexta-feira Obrigado pelo carinho Obrigado sempre Para a sua preferência Fim de papo Não há distância Que nos separem Tradição É tradição Os bons tempos Estão de volta A todos Deus conduz Valeu Alô, alô, alô Nação Santista O radar está no ar Alô, alô Amigo desportista Nosso show vai começar Alô, alô Alô, alô, alô Nação Santista E aí Segyle